Fala galera, bem-vindos para mais um vídeo de Minecraft aqui do meu canal. Eu sou o Adalto, estou um pouquinho tenso porque a gente já começou dentro da caverna, hein? Deixa eu falar uma coisa para vocês, todos os dias, às 10 horas da manhã, tem vídeo novo de Minecraft aqui no meu canal. Então se você ainda não é inscrito, por favor se inscreva para você não perder nada. E temos aí também a playlist completa com tudo para você acompanhar, tá? Tá? Seguinte, meu inventário está cheio, tá? Muita gente, meu inventário está cheio, muita gente tem me criticado, falado que eu não estou pegando os minérios no caminho. Calma gente, que a gente vai fazer tudo isso, tá? A gente vai resolver. Isso daqui, esse espação, vou ter que resolver isso daqui em breve. Deixa eu jogar esse Diorito fora aqui. Depois a gente vai pegar esses minérios, hein? Essas teias também deixa eu jogar fora. Já tenho 64 teias. Pedregulho também, né? Misericórdia. Pedregulho é o que a gente não precisa. Vamos lá. Continuar aqui a nossa exploração. Fiz esse caminho de tochas aqui para não me perder. Aqui não tem nada. Mas isso aqui está meio sinistro. É sempre bom quebrar essas madeiras. E aí depois eu faço tudo carvão com isso daqui e coloco tudo nas minhas fornalhas. Vamos lá. Pronto. Para cá não tem nada. Depois a gente vai quebrando isso daqui. Quero deixar o mais limpo, opa. O mais limpo possível tudo aqui na minha caverna. Para que a gente não tenha problemas. Essas pedras aqui, elas dificultam a gente conseguir ver o final das coisas. Por isso, esses negócios de madeira aqui também. Por isso que eu gosto de deixar o mais limpo possível isso tudo. Já sei o que eu vou fazer. Ó, tem barulho de monstro por aqui. Trilho, já que... Deixa eu pegar esses trilhos todos aqui. Trilho, eu vou na pedra para não ficar gastando nenhuma... Vou na terra aqui mesmo, só para não ficar gastando nenhuma das minhas... Das minhas coisas. Deixa eu pegar aqui os trilhos. E aí eu vou levar isso aqui tudo para cima para eu guardar. Ó, nós vamos pegar esses minérios, tá gente? Calma. Ó, aqui já é o fim do tempo. Pega essa porta aqui também, Adalto. Pois eu quero ir lá naquele baú lá. Vamos voltar. Ó, meu caminho de tochas para não me perder, ó. Excelente, vai. Fazer um caminho de tochas é uma excelente ideia. Pegar isso daqui. O que eu puder pegar daqui eu pego. Pedregulho eu não quero. Agora, vou guardar isso daqui para cima. Nossa, tem carvão com força aqui, hein? Galera, eu sei que dá um pouquinho de agonia. Eu sei que vocês têm um pouquinho de agonia, que eu não pego os minérios que estão no caminho, mas calma que a gente vai pegar. Tá? Porque eu quero, na verdade, eu quero ver se a gente acha coisas interessantes no baú. Entendeu? Ferro, carvão, coisa que eu já tenho bastante. Claro que a gente vai pegar, mas não é prioridade. Não é prioridade agora. Ai, que bom ver a luz do dia. Como é bom ver a luz do dia. Não é mesmo? Olha que linda minha fazenda. Vamos subir aqui minha escadaria. Vamos guardar aqui tudo o que tem que guardar. Linhas. Linhas aqui, guardei. Teias. Teias e mais teias. Cercas. Ah, cercas. Aqui tem tábua já. Vamos colocar o máximo de tábua que tem aqui. Se colocar tábua aqui faz carvão? Não, não faz. Tábuas estão aqui. Ó. Tem uma costelinha aqui. 64 aqui. Mais tábuas. Isso aqui volta. Mais tábuas. Frango aqui. Caramba, é muita coisa, hein? Troncos. Não tem mais troncos. Vamos tirar o carvão daqui. Ah, isso daqui eu posso colocar pra cá, ó. Aí, ó. Pra já fazer um carvãozinho aqui pra nós. E essas cercas, deixa elas aqui. Pronto. Aqui também tem tábuas. Tá resolvido. Agora, trilhos. Trilhos estão aqui. Filé. Deixa essa porta aqui que eu acho que eu vou colocar essa porta lá embaixo. Tô pensando em colocar essa porta em algum lugar lá embaixo. Carvão. Vamos guardar aqui os carvões. Nossa, quanto pedregulho. Carvão. Carvão. Esse aqui é silex. Deixa aqui. Olha aqui o que temos aqui, gente. Nossa senhora. Tronco com força. Carvão vegetal. Deixa eles aqui. Tô falando que a gente tem muita coisa, gente. Vocês não acreditam em mim. Diorito. Vamos guardar o diorito aqui. Que é bom que eu faço escada de diorito. O resto aqui é tudo pá, ferramenta, comida, coisa que eu preciso. Deixa aqui. Terra. Ah, tesoura. A gente precisa. Tochas a gente precisa bastante. Caramba, tem muita tocha aqui, hein. Vamos começar aqui. Vamos descendo. Vamos lá continuar na nossa caverna. Tô com fome. Galera, lembrando que tudo que eu faço nesse mundo aqui do Minecraft, eu faço aqui nos vídeos com vocês. Não existe nada que eu faça nesse mundo que eu não grave e não faça aqui com vocês no canal. Então, quer ver como algo foi feito? É só. Esse baú tá vazio. Deixa ele ali. Ó, tem monstro por aqui, gente. Tô falando pra vocês. Tem monstro por aqui, gente. E eu queria achar esses monstros porque provavelmente tem algum baú por perto, alguma coisa. Eu vou ter que cavar isso aqui tudo em breve, gente. Aqui não vai tá. Vai tá pra cá, talvez. Será que tá em cima? Não dá pra saber pelo barulho onde que eles estão vindo. Aqui não tá. Aqui já tá fechado. Coloquei esse vidro aqui. Não, nós vamos... Não vou... Não vou sofrer por causa disso, não. Quero voltar aqui, ó. Nessa parte. Aqui, ó. Isso. Aqui na parte das tochas. Que aqui a gente tem uma área que vai lá pra parte externa. Ó. Minha caverna tá gigantesca, tá? Por isso que a gente se perde. Ó. Onde chegamos. Agora... Eu vou continuar fazendo o meu caminho de tochas aqui. Ó. Eu quero ir naquele baú que tem lá. Tem um baú lá, mas aí eu tenho que fazer um caminho aqui, ó. Isso. Pra na hora da correria... Eu... Na hora da correria eu conseguir me encontrar. Vamos limpando isso daqui. Tira essas teias daqui. Só serve pra agarrar a gente na hora da correria. Galera, é todo dia, 10 horas da manhã, que sai um vídeo novo aqui, hein. Então, se inscreva no canal pra você acompanhar as nossas aventuras. E não fiquem engasturados com os minérios que eu não estou pegando pelo caminho, tá? Eu sei deles, eu estou vendo todos eles, tá? Não fiquem engasturados. É porque senão eu vou ficar enchendo meu inventário com coisas que não são prioridades. Esse baú aqui, eu já passei por ele. Por isso que eu não estou muito desesperado pra pegá-lo. Estou mais preocupado aqui em limpar o caminho pra gente sempre ter um direcionamento. Ó. Trilhos e mais trilhos. Peguei todos aqui. Terra também. Vamos pegar essa terra aqui. Qualquer coisa depois a gente joga fora. Deixa eu... Aí. Pronto. Quebrei aqui o baú. Justamente pra não ficar me confundindo. Porque senão a gente acaba ficando confuso com o baú. Falar, será que eu já peguei ou não peguei esse baú. Então, todo baú que eu encontrar, eu vou destruí-lo justamente pra não ter que ficar pensando se eu já peguei ou não. E aí quando eu ver um baú, eu sei que ele é novo. Né? Eu quero encontrar novas sementes pra gente aumentar a nossa fazenda. E a nossa fazenda... Vai. Minha fazenda tá gigantesca. Tá maravilhosa a minha fazenda, hein? Eu tenho medo daquelas aranhas, gente, que tem aqui embaixo. Tem umas aranhas tensas aqui embaixo. Aquelas que jogam veneno. Tô pegando tudo aqui, ó. Trilho. Ó isso daqui, tá vendo? Então, estamos indo pra um lugar escuro, que a gente nunca foi antes. Então, pode ser que tenham coisas novas ali. E aí sempre, coloco fazendo o meu caminho de tochas e limpando todo o caminho pra gente não se perder. Ó. Ó. Daqui tá meio sinistro. Deve ter uma aranha aqui atrás. Ó, tô vendo que tem um monte de teia. Aranha. Não tem aranha não. Ótimo. Tá vendo essas pedras aqui? Essas coisas, elas ficam criando umas gretas excelentes pra esconder monstros. Aí a gente vai limpando tudo. E o problema, o único problema disso é que o inventário vai ficando muito cheio, né? Não tem problema não. A gente vai jogando fora também as coisas que a gente não precisa tanto, ó. Aí, ó. Que lindo aqui, ó. Tudo agora ter visão das coisas. Isso é muito importante, a gente ter visão. Ó, vamos seguindo aqui nesse escuro aqui. Aí deu ruim, a gente corre sempre seguindo as tochas. Que aí uma hora a gente volta pra casa. Aí eu tô fazendo esse padrão aqui, ó. Colocando sempre tochas no chão. Qualquer coisa, ó. Eu sigo o caminho de tochas que vai dar certo. Inclusive, ó. Tirar essas tochas aqui que não estão muito alinhadas. Tem que tá tudo aqui nesse padrãozinho aqui, ó. Pra gente conseguir se encontrar. Porque, gente, na hora da correria, correria. Tô querendo encontrar um baú aqui, gente. Quero encontrar um baú. Vamos limpando aqui. E o bom também é que com muita tocha, afasta os monstros, né? Os monstros, eles nascem no escuro. Eles vêm na claridade. Mas se tiver escuro, eles nascem, entendeu? Se a gente... Na claridade, eles não nascem. Eles apenas vêm até a claridade. Vocês entenderam, né? Eu não acredito que a gente chegou no fim dos tempos aqui. Sério? Ah, não acredito. Opa, pelo menos encontramos ouros, hein? Opa, perdi uma pá aqui. Acredito, gente. Fiz todo esse caminho aqui... Pra gente chegar aqui no fim dos tempos. Tem problema não. Tem problema não. Pelo menos descobrimos que aqui não existe nada. Ó, tem ouro aqui. Deixa ele aí. A gente vai pegá-lo em algum momento. Mas aqui, ó. É o fim dos tempos. Inclusive, já que eu tenho bastante terra, eu vou fechar essa parede aqui. Pronto. Poxa, foi em vão esse caminho que a gente fez aqui. Tem problema não. Pelo menos descobrimos que não tem nada aqui. Então, eu vou fechar. Vou fechar esse daqui daquele jeito que a gente faz. Aqui, ó. Esse daqui é o meu sinal de que aqui não tem nada pra gente seguir. Ó, aqui tá. Então, agora a gente vai seguir um outro caminho de tochas. Talvez pra cá. Que barulho é esse? Barulho de lava, né? Pra onde que a gente vai agora? Ó, monstros não tem aqui. Pelo menos. Opa. Ouvi barulho de monstro. Ó, vamos pra lá? Vamos descer aqui. O que que eu vou fazer? Tô pensando. Calma, gente. Tô pensando. Não me pressionem. Vou abrir um caminho pra cá, ó. Fazer uma escadinha aqui. Opa. Uma caveira. Uma caveira. Encontrei. Vamos pegar aqui a espada. Cadê? Sumiu a caveira. Aí, tem uns barulho... Um barulho muito tenso aqui. Que me dá um pouquinho de medo. Vamos lá. Deixa eu tirar essas tochas daqui. Porque eu quero fazer o meu caminho padrão. Ó, tô criando um novo caminho. A gente vai pegar esses minérios aqui, tá, gente? Toxas, tochas, tochas. Água. Ó. O que é isso? O que é isso? Que barulho é esse, gente? Ó. Ó. Nossa, tem coisa aqui em cima, ó. Cuidado, Adalto. Tô com medo, gente. Calma aí. Eita. Tá muito... Esse barulho tá muito próximo. Cadê? Quero uma... Tá aqui. Tá, não. Machado. Ixi. Tem um... É aqui em cima, ó. Ó. Temos um caminho aqui, hein. Nós vamos subir isso aqui. Vamos criando aqui nosso caminho de tochas. Cadê, gente? Tem um zumbi muito perto aqui gemendo. Ah, deixa eu limpar aqui. Gente, onde que tá esse bicho muito perto aqui que tá gemendo alto desse jeito? Vamos comer um franguinho. Cadê as tochas? Tochas, tochas, tochas? Não sumam tochas, por favor. Eu tô todo tenso, gente. Ai, misericórdia. Calma. Ó, barulho de aranha também, hein. Opa, encontrei um baú. Encontrei um baú. E eu acho que esse baú é novo, hein. Ó, um baú aqui. Ó, encontramos um baú. Eu só tô com medo dos bichos. Vamos ver aqui. Opa, livro. Calma aí. Livro, barra de ferro, lápis azule, trilho elétrico. Trilho elétrico. Trilho elétrico. Encontramos coisas, hein. Deixa eu quebrar isso daqui. Negócio que o meu inventário tá cheio já, né. Gente, onde que tá essa galera gemendo desse jeito? Ó, pra cá tem coisa também. Vamos pegar o que tem naquele baú lá de diferente. Ó. Tem tocha. Tochas são boas. Eu preciso de tochas. Nunca, nunca... Tocha nunca é demais. Trilhos. Vamos colocar eles aqui todos. Peguei. Trilhos elétricos. Pode redstone. Gente, vocês tão ouvindo que tem monstro muito perto aqui? Eu não tô sabendo lidar com isso. Tô com medo. Ó, e tem aranha também, que ela fica... Quem fica assim é aranha. Vamos lá. Livro encantado. Rajada. Não sei o que que é isso. Mas eu vou jogar fora esse pedregulho. Pra pegar. Barra de ferro também precisamos. Lápis azul e pão. Livro. Pra cá, ó. Deixa eu só ver pra cá, gente. Eita misericórdia. Tá escuro. Eita misericórdia que tá escuro. Pode redstone. Calma aí. Tô com medo, gente, de pegar aqui. Teia de aranha e joga fora. Ó, vi um morcego lá longe. Mas tem problema não. Morcego, gente, é mais tranquilinho. Gente, os monstros estão que estão gemendo aqui, hein. Meu Deus do céu, parece que eles estão chegando. Eu quero... Esse pão, eu quero pegar tudo. Bora jogar o pedregulho fora. A gente pega o lápis azul. Novas receitas. Sabia que isso ia acontecer. Esse andesito, vamos jogar fora. Vamos pegar pão. Que susto. O alarme tocou. Opa. Apertei até o botão errado. Calma. Jogar esse granito fora. E pega o livro encantado. Isso. Agora pega o baú e pega isso. Então aqui tem o carrinho. Uma espada. Tem muito monstro por perto, tá? Porque olha o barulho deles, gente. Eles não param de fazer barulho. Jogar essa terra fora. Granito joga fora. Tá bom. Tá bom. Vamos pra casa. Vamos pra casa, gente. Porque agora eu não consigo mais pegar nada aqui. Eita. Ó. Meu caminho de tochas. Vamos voltar. Vou voltar pra casa. Esvaziar esse meu inventário. Que tá cheio. O que é isso aqui? Ah, pensei que era ouro. Não era ouro, não. A gente vai pegar todos esses minérios, tá? Calma. Mas não agora. Vamos voltar pra casa. Esvaziar esse nosso inventário aqui. Que tá cheio. Ai. Isso aqui eu tenho que resolver também, hein? Essa parte aqui gigantona aí. Tá bem feio isso. Nós vamos resolver isso. Deixa eu jogar, pegar esse baú também. A minha ideia era fazer tipo um outro... Um outro... Deixar uns baús aqui embaixo com algumas coisas. Só que isso só vai me confundir mais. Só vai aumentar a minha confusão mental. É mais uma coisa pra eu me preocupar. Então... Por causa disso... Eu vou levar tudo pra cima. Vamos lá. É muita coisa pra administrar, hein, gente? Não é pouca coisa não pra administrar aqui. Esse Minecraft. Tá achando o quê? Vamos agora limpar. Gente, é muito baú. É muita coisa. Trio elétrico. Trilhos. Teias de aranha. Deixa o pão aqui que a gente vai comer. Livro encantado rajada. Não sei nem pra que que serve isso, gente. Me ajudem. Ó. Lápis azule. Negócio, alavanca e tal. Baús. Esse baú aqui tem negócio. Tem negócio. Cheio de coisa já. Eu tenho que fazer um lugar só de baús, tá? Deixa eu colocar esses baús tudo aqui. Vou colocar um baú do lado da minha cama. Nossa, tá horrível isso daqui. Tá horrível. A gente vai ter que... Mais pra frente a gente vai ter que fazer um sótão aqui. Um segundo andar. Alguma coisa a gente vai ter que fazer com esse monte de baú. Esse monte de coisa, hein. Barras de ferro. Carrinhos. Dois carrinhos eu tenho. Uai. Ah, eu não acredito que o carrinho de mina, ele não fica um do lado do outro. Não creio. Quer dizer, eles não ficam juntos. Sacanagem, hein. Ó. Carvão vegetal. Pronto. Tem mais madeira? Tem mais madeira. 64 já tem aqui. Caramba, eu tô com muita coisa. Aqui, ó. Sobrou duas. Tem que fazer mais... Vou ter que fazer mais negócio. Mais fornalhas. Deixa aqui só pra guardar. Pó de redstone. Vamos guardar aqui, ó. Pó de redstone. Tem 27 já. Pronto. Carvão vegetal. Vamos guardar esse carvão aqui. Bastante carvão vegetal, hein. Já vou pegar esse daqui tudo e deixar lá pra fazer mais carvão. Esses troncos aqui. Precisamos de gravetos também. Ó. Deixa isso aqui fazendo carvão aqui. Isso aqui também deixa aqui fazendo carvão. E esse resto aqui eu vou fazer graveto. Fazer o máximo de graveto que a gente puder. Pra isso tem que fazer primeiro as tábuas. Pá, 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 pá. Muitas e muitas tábuas. E agora graveto. Misericórdia. Tô falando que é muita coisa. Vamos que vamos. Mais graveto. Quero gravetos. E aí eu me perco tudo nesses baús. Vocês já perceberam, né. Pra organizar tudo tem que deixar dentro dos baús e eu me perco. Fico doidinho. Boa. Pronto. Aí agora. Aqui nesse. Aí ó. Vamos passar todos os gravetos pra cá. Caramba. Acho que eu exagerei nos gravetos, hein. Tem problema não. Porque graveto vai embora fácil também. Mesmo tempo que eu acho que eu exagero. Depois a gente vê. Eles somem. Deixa eu comer o pão. Que aí já fica. Já some alguma coisa aqui do inventário. Gente. Me respondem nos comentários. Se corre o perigo da fornalha botar fogo na casa. Eu acho que não, né. Espero que não. Certo. É isso, gente. Deixa eu terminar esse vídeo. Amanhã a gente continua. Todos os dias, 10 horas da manhã, tem um vídeo novo aqui no canal. Beijos. Vocês são demais. Tchau. Tchau. Tchau.